Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rikigames. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo da criatura bustada. O que aconteceu? A gente logou no servidor aqui no Global, estamos em Ustebra, e teve a criatura bustada do dia, que foi o Menancing Carnivore, né? Que é essa criatura aqui. E nós decidimos caçar aqui uma hora pra trazer pra vocês mais ou menos como que foi o Profit, como que tá a criatura bustada, se vale a pena e como que faz pra caçar. Aqui é o começo da Cave, né? Então quando você desce no menos 3 das Carnivores, você já desce e já cai aqui nessa box, vocês já podem ver que eu dei uma boa negativada ali. E aí então eu vou falar um pouco sobre a Hunt, como as configurações do Char e tudo mais, e os resultados que a gente alcançou, beleza? Então já deixa seu like e se inscrevam aí, e bora pro vídeo! E não esqueçam que o Moedas é o melhor site de compra e venda de Tibia Coins e infoprodutos. Você pode comprar Gift Cards, Steam, PC Games, Mobile, tem Tibia, tem Medivia, Rebendal e vários outros jogos. Toda vez que você compra aqui no Moedas, você ajuda o canal bastante, tem a melhor entrega do mercado e a mais rápida do mercado também, e toda a garantia do canal Rick Games também. E se você não conhece ainda, venha conhecer o Tibia Blackjack. Aqui você pode testar a sua sorte e apostar as suas Coins em vários games, como Sportbet, Rolete, Exaltation Disse, Blackjack, entre outros jogos. Lembrando, aposte com responsabilidade. Espera, finalmente acabou, senhores. Agora vai chegar um novo servidor Open PvP do Rubinote, galera. Dia 8 tá chegando aí, esse servidor vai ser interessante, tem todas as atualizações do Global, e a gente vai estar lá, o link tá na descrição e o jogo é totalmente gratuito. Bom, senhores, estamos aqui já há 13 minutos caçando, e aqui qual que é o esquema pra você caçar carnívor? Você precisa de uma arma de gelo, a sua arma mais forte de gelo pra caçar aqui. As carnívoras, elas causam dano de terra, então procure proteção à terra e proteção contra físico, principalmente neste andar, porque o andar aqui, realmente, os bichos batem bastante, tá? Aí, a próxima coisa que vocês vão fazer vai ser os imbuimentos de acordo com os itens que você tá usando. Você pode considerar colocar o imbuimento de terra, mas assim, não precisa se for level 400 mais. Se for level 300, assim, que é o level de caçar aqui, aí eu aconselho você colocar uma proteção à terra aqui pra você aguentar. É, o meu helmet eu tô com skill e roubo de mana no helmet, na armadura roubo de vida, e a Soul Cruncher eu gosto de colocar crítico e roubo de vida nela, tá? Por quê? Porque a Soul Cruncher, ela já dá o roubo de mana, beleza? Nós não estamos com nenhuma Prey, então eu não coloquei Prey, e eu também não tinha o bestiário da Menancing Carnivor. Vocês podem olhar ali embaixo dos meus imbuimentos, ali na direita, que você vai ver que vai estar 1.700 Carnivors, e a gente vai ficar caçando aqui até finalizar o bestiário e aproveitar o dia bustado. Nessa volta aqui, é basicamente aqui que vocês vão parar, nesses spots que eu tô mostrando pra vocês, e o combo que eu estou utilizando é Echore Gran, Echore e Echore Min, que são os combinhos básicos aí pra você fazer Profit, certo? Aqui então eu luro essas criaturas até este ponto, e prontinho, a gente termina essa volta na caverna. Se você quiser pegar o andar de cima, pega só uma box no andar de cima quando a que estiver bustado, tá? Lembrando que essa rotação só funciona quando a Menancing Carnivor está bustada, beleza? Eu vou postar esse vídeo hoje, e ainda hoje você consegue caçar até o SS ainda neste local. Então se você tá no seu servidor, você conseguir pegar essa Hunt, você vai ver mais ou menos o Profit que faz. Aqui, se você quiser subir a escadinha ali e pegar o andar de cima, também é bom, porque aí dá tempo de nascer mais bichos aqui embaixo. Mas não é preciso, dependendo do seu level, dependendo do skill. Se você for um level 600, 700, 800, aí é bom pegar o andar de cima, pelo menos uma ou duas box lá em cima, antes de descer, porque senão você vai quebrar o Rasp, e aqui vai ficar meio estranho a parada, e vai diminuir muito o Profit. E aí então, galera, basicamente é isso. A Huntzinha é bem simples de fazer, gostosinha de fazer. E essa aqui é a série das Crônicas de um K-Night que eu tô trazendo pra vocês no YouTube. Essa série aqui, a gente tá desenvolvendo esse K-Night, chupando ele devagarzinho, fazendo os objetivos, né? Tem a playlist dele aí no YouTube, vocês conseguem acompanhar a playlistzinha. E nós pegamos esse char aqui no level 370, e nós já estamos 418, então tá desenvolvendo muito bem. E tem uma Double XP chegando agora mês que vem aí. Nessa Double XP que vai chegar, nós vamos pegar aí pelo menos mais dois skills, então eu vou treinar duas varinhas de 8 horas ali, o meu skill tá quase upando, então vai upar esse skill e mais um, esse é o objetivo, né? E vai ficar com 116 na barra. Ele tem 114 na barra aí, por enquanto, e aí eu quero colocar 116 nesse próximo, nessa próxima Double. E também vamos caçar. E nós estamos trazendo esse conteúdo ao vivo pra vocês também, a partir das duas da tarde. É só vocês entrarem na descrição aí, que tem a minha live lá na roxa, que vocês podem acompanhar, e vocês vão ser muito bem-vindos lá pra assistir os conteúdos ao vivo, beleza? Aqui então, ó, a gente tá fechando essa box aqui, a gente vai trazendo os vídeos, vocês podem ver que tem menos bicho, né? E aí eu vou começar a pegar o andar de cima, justamente pra melhorar um pouco a quantidade de criaturas aqui, né? Porque realmente tava bem pouquinho, mas esse canto aqui tem bem pouco bicho mesmo, é bem reduzido. Dicas a mais aqui pra você caçar nas carnívoros. Galera, o loot das carnívoros, elas são bem pesadas. Então, assim, como que eu tô fazendo pra caçar aqui e durar pelo menos uns 50 minutos o refil? Você precisa trazer em torno de 1.300 strong mana potions, traz umas 200 supremes, tá? 200 supremes e 1.300, no máximo 1.400 strong mana potions, e vem com a backpack imbuída, pelo menos nível 2, pra você conseguir pegar o loot, porque realmente é pesado, tá? Que dropa muita coisa pesada, que knight 7, um monte de coisa, e acaba que se você vem com muita poção, você vai ter que ficar indo refilar toda hora, guardar a loot. Então, façam isso, umas 1.300, 1.400 poções nesse level, tá? Com 200 supremes, você já vai conseguir caçar em torno de 40, 50 minutos antes de acabar o cap, beleza? Se você quiser trazer as poções, é até bom, você pode vir com 2.000 poções, e aí coloca num cantinho da cave, umas 400, pra você ir caçando até gastar elas e pegar elas do chão. Você pode fazer isso também. Aqui as poções, elas não somem do chão, tá? Você pode jogar num cantinho da cave. E isso, claro, num servidor que não tenha nenhum troll aí entrando na hunt pra pegar só as potions, né? E aí, então, basicamente é isso. Aqui a huntzinha simples, galera. Eu vou mostrar pra vocês, então, depois, antes da gente refilar quanto de profit que a gente fez. Vamos lá. E aqui, então, ó, foi a última box. Eu tava com 87 potions só, né? E aí, então, a gente conseguiu fazer 984k de profit em 48 minutos. Então, muito bom, é bastante profit, quase 1kk de profit aí em menos de 1 hora. Então, muito bom. O profit com a criatura bustada tá dando aí 1.1 por aí de profit por hora. Então, realmente, vale bastante a pena, beleza? Agora eu vou refilar e a gente vai voltar pra hunt. Aqui, então, depois de eu ter refilado, eu parei pra tomar uma água também. Então, acabou que eu demorei um pouquinho pra refilar. E deu 53 minutos que eu voltei, né? Então, a gente perdeu uns 5, 6 minutos aí no refil. Eu acredito que dava pra fazer mais profit se não tivesse refilado. Mas, tava acabando a poção, né? Aqui, então, a gente de volta na cave menos 3. Então, aqui tá de boa, certinho. E aí, nos 53 a gente fez quase 1kk de profit, né? Essa box aqui provavelmente fecha 1kk de profit aí em 53 minutos, né? Então, assim, da hora, huntzinha, é muito boa. Só que, assim, é... Ah, Rick, eu não tenho arma bis, né? Eu uso aquela Winter Blade ou a Naga Sword. Aí, o seu profit vai ser um pouco menor e você vai sofrer um pouco mais aqui, né? Nas Carnivores, tá? Dica de runas. Galera, aqui, se você tiver dodge nessa Menança em Carnivore, vai te ajudar bastante. Se você já tiver runas aqui, coloca uma dodgezinha na Menança em Carnivore que vai ajudar demais. Vai gastar bem menos, beleza? Ah, não, mas eu sou level A, tá? Tu level 700, 600, aí não precisa da dodge. Aí, você pode colocar uma Freezing na Menança em Carnivore ou a própria Low Blow mesmo nela pra bater mais, né? Aí, você vai fazer mais profit ainda, beleza? Aqui, como eu não tinha runa ainda, o profit que eu consegui fazer foi esse aqui. Eu vou mostrar em uma hora certinha o profit que a gente bateu. Vamos lá. Aqui, então, foi a última box, né? 1kk 134 que a gente fez em uma hora com a Carnivore boostada, né? E muito interessante. O bom daqui é que, assim, no dia boostado, você pode ficar só nesse andar. Mas, quando tá no dia normal, aqui deu uma resetada no vídeo, quando você tá no dia normal, você consegue aí caçar em todos os andares. Pegando o andar 1, 2 e 3, né? Que é aí pra não quebrar o resp no dia normal. E faz uns 800k de profit por hora. Então, mesmo assim, é muito bom. Mesmo no dia normal, tá, galera? Essa hunt é muito boa. E aí, então, eu fiquei aqui caçando bastante tempo e eu vou mostrar o final da hunt e quanto de profit que a gente fez nesse dia. Vamos lá. E aqui, então, galera, depois de 2 horas caçando, nós fizemos aí 2kk e 42 de profit em 2 horas. Realmente muito bom. Deu um profit bem interessante. Claro que eu tava de live aberta. Eu parei algumas vezes pra tomar um café, conversar com a galera. Então, fazendo live, o resultado é um pouco menor. Mas se você caçar focado, eu acredito que você faça bem mais do que eu. Dá pra fazer até uns 2.5 aí em 2 horas, né? Então, um profit interessante pra level baixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. a criatura bustada aí menace em carnívor. Deixa seu like, então. E eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Rik Games. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti